...de mim ainda. Tá bom, Beto, tá bom. É da amarela, Beto? Meu Deus do céu. Amor, para, por favor. Que cara comeu com a cavara? Ei, bicho. Aí, vai, saiu, saiu, saiu. Aí, saiu. Filma, 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 filma. Filma, 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 que bonito. Que bonito, filma, filma. Filma, filma, filma. Filma, 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 que bonito. Cara! Filma, 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 filma. Esse merda é louco. Não, meu amor, ele tá entrando lá pra baixo. Meu Deus do céu, cara. Filma, filma, filma. Olha lá, que bonito, gurizada. Aí, gurizada. Pega no rabo dela, Farinha. Não, Farinha, Farinha. Não, não, não. Ela não faz nada, pode pegar. Não, Farinha. Pode pegar, Farinha. Pode pegar, Farinha. Não, Farinha. Pode pegar, Farinha. Pega, segura. Pega, Farinha. Não, Amor, para. Pega, pega, Farinha. Pega, segura, Farinha. Amor, para. Pega, Farinha. Pega no rabo dela. Olha o rabo dela, aí. Pega, aí. Pega, Farinha. Pega, Farinha. Pega, Pega, Pega. Segura, segura. Pega, Pega, Farinha. Pega, rapaz. Pega, Pega. Pega, Farinha. Segura, pega no rabo dela. Amor, para. Aí, aí, aí. Segura, segura. Rapaz, segura, segura. Segura, segura, segura. Segura, 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 segura. Meu Deus! Segura, segura! Para! Solta esse bicho nojento! Meu Deus! Esse nome é louco da cabeça! Solta a varinha! Segura! Fica bonita! Fica bonita! Chega! Segura! Segura, rapaz! Bota a mão! Cara, esse homem é louco da cabeça! O Beto é louco! Pega lá, raparinha! Ela não tem reação com esse bicho aí! Pega no raparinha! Pega no raparinha! Pega no raparinha! Pega no raparinha! Meu Deus! Pega no raparinha! Pega no raparinha! Pega no raparinha!